A casa está bem ali, vamos tentar chegar lá. Está muito lá para o soja, mas aqui dá para ver. O soja está aberto. A soja está seco, já já eles colhem aqui. Parece uma escada ali em casa. Caraca. E o matagal que está de volta. Não sei se não dá para entrar aí não. Isso aqui é um pé de abacate, eu acho. Olha, aqui não tem cobra. Tiago, está difícil o acesso, hein? Está difícil, cuidado com as chaveiras. Está. Tê de aranha. Para cá não tem como ir. Nossa, Tiago. Que sinistro, cara. A entrada era aqui, olha. A entrada era aqui, amor. Está aí? É. Olha essa aqui, se não tem caixa de abelha. Opa! Tem alguém aí? Sinistro, hein? Está vendo? Fala, guerreiros. Eu sou o Tiago Fracão. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís viemos aqui fazer mais uma exploração, mais uma lenda nova trazendo para vocês. Vocês viram como que é difícil o acesso para chegar nessa casa aqui. A gente tem que andar na plantação. É tenso, né, Thaís? Isso aí. E a história que foi nos passados aqui, pessoal, é que morava uma família aqui nessa casa. E eles tiveram que se mudar do local e a casa, depois que ele se mudou, ficou abandonada. O que acontecia aqui, pessoal? Tinha muita manifestação. Eles falavam que a casa tremia. Eles estavam dormindo, sentiam a casa tremendo. O copo quebrava. Vidro explodia. Espelho mesmo trincava. Dizem que era muito atormentado a casa. Quando eles compraram aqui, já existia a casa, né, Tiago? Já existia. Então eles não sabem se aconteceu alguma coisa antes deles morar. Então, eles não sabem o que acontecia, se era algum espírito maligno, se era alguma entidade, um demônio que fazia isso com a casa, mas eles tiveram que se mudar dessa casa aqui. Parece que um dos filhos deles teve crise de pânico, né, Tiago? Aí eles decidiram mudar. É, ele ficava, tava dormindo assim, ele ficava meio acelerado, meio doido assim, né, Thaís, com medo, chorava, aí tiveram que se mudar. Então hoje eu e a Thaís vai fazer a exploração aqui nessa casa aqui, pra poder estar vindo um dia à noite, fazer a investigação sobrenatural e ver o que acontece aqui nessa casa, se realmente essa casa é assombrada. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Thaís, ó, olhando por fora aqui, cara. Ela já sumiu isso. Vamos ali ver, tem uma arinha aqui, ó. Vamos ali ver. Pessoal, antes de começar o vídeo aqui, ó, deixa eu deixar um recado pra vocês. Se vocês não seguem a gente no Instagram, corre lá, porque a gente tá indo pra muito longe gravar. E a gente tá sempre postando a cidade que a gente tá lá no Instagram, então vai que um dia a gente chega aí na sua cidade, não é, Tiago? É isso aí, pessoal. Então vocês têm que tá seguindo a gente lá no Instagram. Muita gente fala, ah, eu não tenho Instagram. Cria o Instagram pra seguir a gente, pra vocês saberem cada passo do casal fracão. É isso aí, o link do nosso Instagram tá aí na descrição. Bora lá, Thaís. Vamos? Passa aí. Ó, aqui já era um piso, ó a plantação, ó. Tem uma fossa ali, ó. Tem uma fossa ali. Aqui já dá atrás, aqui, ó. Aqui acho que eram as portas dos fundos, né? Aí tá trancado. Aqui também só a parede. Vamos voltar ali. Vamos. Nossa, mas deveria ser bonita. Aqui perto passa uma estrada, né, Tiago? Do rural, mas é uma estrada que vai pra um distrito, né? Bem movimentada ali. Ó, umas cordas penduradas aqui, cara. É estranho. É? O varal. Ele tá muito tempo abandonado tudo aqui. Nossa, olha os vidros aqui, cara. Licença. Será que era isso que eles... Será que eu tô com alguma gestação aqui? Meu Deus. Licença. Tá vendo? Tiago, não é vidro daqui, ó. Porque aqui só tem uma parte quebrada, ó. E aqui é muito vidro. Muito, muito vidro. Onde saiu todos esses vidros? Não sei, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó. Pranca, tá vendo? Além da chave que eles trancavam aqui, tinha uma tranca. Aqui era a cozinha, amor, ó. Porque... Tá vendo? Pisa na parede. Vou fechar a dor aqui, ó. Tá. Olha aí. Olha o forro aí. Olha como tá. Ó. Vamos falar mais alto por causa dos carros de vidro que eu uso. E eu tô reparando que ela é cheia de buraco, assim, ó. Fundo. Mas será que não é tomada? Não, né? Mas olha o tamanho do buraco. Estranho. Se fosse pela cana aqui, ali, lá, lá em cima. Tá aberto o forro aqui, ó. Ó. Tá vendo os buracos aqui, ó? Aham. Sei lá. Tá aí. Com a porta fechada. Quero um quarto. Quarto grande, hein? Mas tá vendo o beiral? Que estranho que fizeram. Ah, é verdade, ó. Beleza. Aqui é por onde nós passamos. É, aí é onde a gente passou pra poder chegar aqui. Passar embaixo desses... Tazard. Cadê? Abacate. Ó, aqui era piso branquinho, ó. Ó, tem vidro até aqui, Têis, ó. Ó, e aqui não tem nenhum vidro quebrado. Que mistério é esse, né? De vidro, hein, cara? Eita. Estranho. Sabe o que pode ter acontecido? Deve ter tido alguma manifestação, quebrou todos os vidros e eles me mandaram apanhar pra lacrar a casa. Pra deixar fechada. Pode ser. Mas agora tava aberto. Então alguém já roubou, hein? Sei. Ó, o banheiro foi varrido. Olha aí, Thiago. O banheiro foi varrido. Foi varrido mesmo? Recentemente, ó. Tá vendo? Sim. É crema. Tem coragem de abrir aí, ó? Vaz. Aqui é água podre pra fechar. Tem uma chave aqui, ó. Ó. O quê? Trancada. Trancada. Por que ela tá fechada? Não abre? Caraca, velho. Olha isso aqui. Credo, Thiago. Thiago do céu. E olha como tá mofada esse cordo. Vai lá. Tá destampada a caixa d'água. E tem uma corda pendurada lá, ó. Tipo um cardaço, tá vendo? Sim. Thiago do céu. Foi daí o mistério. Caraca, velho. Que que será? Por que que tem que sacar aquela corda ali? Eu não sei. Que mistério. Será que tem alguma coisa dentro da caixa ali? Eu não sei. Deve ter alguma coisa. Será que não é por isso que tem aquela escada, Thiago, ali fora? Tem uma escada ali. Tem. Tem uma escada ali. Será que a gente sobe ali? Será? Não sei. Cara, e agora? Não é melhor a gente subir de noite quando a gente vem investigar? Tá. Porque daí, o que que a gente já faz? Se você vê alguma coisa misteriosa lá em cima, já passa o caduço e já faz o split box, entendeu? É. Porque não é que tá com essa parede aqui. Não, porque como que você vai subir lá só pra olhar, depois vai vir à noite, outro dia pra fazer a investigação? Já aproveita e subir. Porque, Thiago, esse forro aqui, ó, tá tudo podre. Sim, mas pessoal, se liga só. Tenta, tenta filmar ali. Pessoal, olha lá, tem um cardaço ali, ó, uma corda entrando pra dentro da caixa d'água. Editor, puxa o zoom ali, ó. Puxa o zoom naquela parte ali, ó, do cardaço. E a caixa d'água que tá... Cara, vocês viram que é misterioso. Vamos fazer um negócio? É. Pega um pallet daquele lá, ó. Vamos matar a curiosidade. Encosta ela aqui só pra erguer a cabeça ali. Vamos terminar de vir. Vamos terminar de vir aqui. Cara, eu tô... Ó, aqui tem um espalhete, ó. Que isso? É de criança? Será que era dele? Eu não sei. Essa porta é aquela lá de fora, né, que tá trancada? É, lá de fora. Ó, aqui tem outro cômodo. Ai! Tá pega! Morcego. Aqui, ó, tá tranca ali, ó. Será que eles não enfiavam todos os filhos no mesmo cômodo pra dormir, não? Estranho. Não sei, tá? Pega um pallet ali pra nós dar uma olhada. Tá, tá. Foi mesmo. Tentaram arrumar essa porta. Não precisa subir, Lensão, porque o fogo tá bem podre aqui, ó. Mas só enfia a câmera lá. Cuidado, tá? O que tem aí? Claro do céu. O que? O que, amor? O que? Tem um quadro aqui. Credo, velho. Para os quadros. Põe a câmera aí, peraí. Galera, ó. Tem uns quadros aqui. Tem outros quadros aqui, ó. Ali. Ó, tem uma coisa aqui, tipo uma carteira. Oh! O que foi? Cara, eu não sei se é um bicho ou se é uma mão que eu vi ali. Credo, Thiago. Tô falando sério. Cara, foi muito rápido. Eu tô tentando, peraí. É porque eu não consigo ficar aqui. Galera, vou segurar assim. A caixa d'água ali não dá pra não vir. Thais do céu. O que? Tem uns negócios aqui, cara. Thiago, qual que é o mistério dessa casa, velho? Eu não sei. Cara, eu vou tirar uma foto aqui pra te mostrar. Segura aqui. Cuidado. Deve ser caído. Segura aqui. Tem um negócio muito estranho, então eu não sei o que possa ser aqui. Quer que eu te segure aqui? Preciso de uma enfermeza. Mas o que é, Thiago? Eu não faço sentido. É de madeira, de vidro, é o que? Então, eu não sei o que é. Não sei, não dá pra saber. Cuidado. Olha aqui. Credo, cara. O que é isso? Não sei, cara. Que estranho. E é alto lá, né? Tá vendo? É alto, cara. Thiago, vamos vir de noite, vamos subir aí em cima, passar o K2 aí? Vamos investigar. Se tiver alguma coisa aí, certeza, cara. Certeza. E eu só tenho coragem de subir uma vez. Se eu subir de novo, eu não subo mais. Eu quero saber o que tem lá dentro. Mas eu vou subir pra fazer investigação. Vamos aproveitar que ainda tá de dia, né? E deve ser o quê? Umas quatro horas agora? E a gente vai conhecer aquela outra lenda lá que foi passada pra nós, que é um pouco mais longe. Qualquer coisa, se der tempo, a gente ainda volta hoje aqui à noite. Senão a gente volta outro dia. Galera, eu fiquei meio curioso pra saber o que que tem naquela caixa d'água ali. Deixa muito like. Ó, e se inscreve no canal pra quem não for inscrito. E deixa muito comentário pra gente estar voltando aqui à noite. Isso aí. Demorou? Vambora, Thaís? Vamos lá, amor. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.